Avise a cidade que não vai ter garçom parado nem puta triste Bem-vindos a Oficina Hardcore E hoje o que eu vou mostrar é uma modelagem em clay do personagem Rupress das Crônicas de Gunnor Pra quem não conhece, quer dizer, todo mundo conhece, Jovem Nerd e tal Eles fizeram um podcast onde eles jogaram RPG, que foram três episódios E o link tá aí na descrição, é só vocês irem lá, escutarem e tudo E fizeram até um livro que tem umas ilustrações bonitas pra caramba Vocês podem dar uma olhada lá Cada ajoelhado, se ligou na cela? Cada ajoelhado, gigantes, rosinha, rosinha Eu tava pensando em modelar alguma coisa em clay, mas não sabia exatamente o que E aí eu até pensei em personagens como da Marvel, da DC e etc e tal Mas eu pensei, ah, um monte de gente já faz isso e tal, não sei o que E eu tava querendo fazer alguma coisa diferente E aí eu pensei, por que não fazer de personagens nacionais, né? Então eu achei legal pegar justamente essa história que eu já escutei Achei legal pra caramba E quis fazer algo mais brasileiro De personagens brasileiros, vamos dizer assim A peça foi feita em clay, que é um tipo de argila oleosa É como se fosse modelar em barro, mas só que ela é um pouco mais dura Aliás, bem mais dura E ela é oleosa, ou seja, ela não seca no ar Porque a argila, se você modelar, deixar no ambiente Ela acaba secando, ficando dura E aí você vai ter que queimar e tal, etc Essa argila não, você pode modelar, guardar ela Sem problema nenhum, só protege de poeira E daqui a alguns meses você vai lá e continua modelando sem problema nenhum É um material meio caro e difícil de achar e tal Mas só que pra esse tipo de trabalho que você quer fazer Com bastante detalhes e tudo e trabalhar por um tempo É o material ideal, não tem como fugir muito disso O que eu quero mostrar hoje não é muito assim o passo a passo De como foi feito, tudo detalhadamente e tal, não sei o que Até porque é bastante teorias, muita coisa que você tem que saber um pouco Pra tentar fazer algo mais parecido com o que você quer fazer O que eu usei bastante nisso foram teorias, por exemplo, de proporções humanas De musculatura, de expressões, ferramentas de modelagem, textura e etc Pra fazer tudo em um vídeo só é muito complicado E são vídeos longos demais e muito chato e demorado e tal E ninguém tem paciência pra escutar e nem pra ver Por isso que agora esse processo eu resolvi fazer esse de teste Eu nem ia na verdade fazer um vídeo mostrando isso Porque era um teste aqui meu Eu ia modelar porque eu tava curtindo Eu ia modelar a peça Só que aí ia acabar que vocês iam ficar privado de não acompanhar isso E de não ver o resultado Então achei legal de mostrar pra vocês Mas mostrar mais o resultado, tá? Nas próximas peças que eu fizer em clay Aí sim eu vou fazer mais explicado e explicado um pouco de cada vez Então por exemplo, eu vou fazer mais uma peça, mais um personagem Tô curtindo trabalhar com esse material E aí eu vou abordar em um vídeo, por exemplo, anatomia E aí eu vou e explico um pouco de anatomia e tal Termina aquela peça Beleza! Você já tem um vídeo sobre anatomia Num segundo vídeo, uma outra modelagem Modelagens sempre completas Aí eu vou e falo um pouco sobre musculatura só E aí vocês vão Entendo um pouco mais de musculatura Já tem anatomia, musculatura Tudo com calma Treinando, né? Não querendo alcançar uma peça já fodona de começo Você vai, treina um pouco Depois treina outra coisa em outra peça e tal E vai assim com calma Aí uma coisa, nesse busto eu fiz a minha versão do Rupress Eu não quis seguir exatamente o desenho do livro, tá? Então eu pensei em fazer, pegar o desenho, as referências Pegar fotos dele também E tentar fazer a minha versão Eu acabei achando mais divertido fazer algo mais livre E dentro do que eu, da minha visão E eu resolvi fazer essa versão mais com o meu estilo Com a minha cara, vamos dizer assim Então acabou sendo mais divertido fazer dessa forma A peça ainda não está acabada Ainda falta modelar algumas partes que ficam na base Depois disso, depois de modelar Terminar a modelagem Aí sim, eu vou tirar um molde em silicone Depois uma cópia em resina E aí essa cópia de resina Eu vou pintar e fazer o detalhamento final E aí, o que vocês acharam? Curta o vídeo Não esqueça de assinar o canal Deixe suas sugestões nos comentários Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau